Música Então pensando em uma metodologia mais eficiente e rápida para o estudo da bateria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é categorizar os rudimentos por ordem de usabilidade e importância. Usabilidade seria o quanto ele é aplicável na bateria, quantas coisas a gente consegue fazer com ele na bateria. E importância é quanto ele é importante para o desenvolvimento, já que alguns rudimentos não se ouvem tanto em músicas, né, é mais difícil ouvir ele aplicado, mas ele serve muito como exercício para desenvolver diversas outras áreas. Então nesses principais rudimentos da tabela, a gente vai tentar espremer bem essa laranja, né, para tirar todo o suco dela, já que só com esses rudimentos a gente já consegue dominar muita coisa na bateria. Ah, é, respondendo a pergunta sobre qual rudimento eu toco no início do vídeo, é só um chamado Paradiddle, só que eu espremo ele e tiro todo o suco dele através de uma metodologia chamada TSACHA, tipo Sasha só com T no início e com CH. Técnica, qual a técnica que eu uso para tocar esse rudimento, né, esse pulso controlado, mola, circular, o que for. Subdivisões, não é justo que você só saiba tocar o rudimento na subdivisão que está escrita na tabela. Acentuação, que tipo de acentos eu posso explorar aqui para tirar novas possibilidades. Combinações, é possível fazer combinações com bumbos com esse rudimento? Híbridos, existe alguma outra possibilidade de posicionamento de mão partindo desse rudimento? Aplicações, eu consigo aplicar em grooves, viradas, estilos, enfim, em tudo que eu toco esse rudimento? Como eu consigo fazer isso? Não é um bicho de sete cabeças, é um estudo organizado. Quantos bateras você vê por aí que tocam há 10, 20 anos e não sabem mais para onde ir, estão totalmente perdidos nos estudos e não evoluem há muitos anos? A partir desse direcionamento você começa também a criar uma linguagem própria na bateria, né? Você vê que os grandes bateras aí, qualquer um que você pensar de batera que você admira, provavelmente ele tem alguma linguagem própria dele, tem alguns grooves que você consegue reconhecer o cara, tem algumas frases que você consegue reconhecer o cara. Então a partir de um estudo um pouco mais amplo assim, você vai selecionando coisas que você acha legais e vai incorporando a sua linguagem, incorporando o seu estilo de tocar. Então eu vou dar um exemplo para você desse estudo baseado no que eu toquei no início do vídeo, ok? Então nós temos o Paradiddle, que dentro da nossa tabela tem uma ótima usabilidade e uma grande importância. Então técnica, nós temos várias técnicas para fazer o Paradiddle, todas eu mostro passo a passo dentro do curso, né? Mas nós temos, por exemplo, a técnica de pulso controlado, que dentro de uma virada a gente pode fazer, usar tranquilamente quando a gente quer finalizar ela do lado direito e atacar um prato que fica aqui do lado esquerdo. Simples, né? Nós temos também o Moller em movimento circular, que serve para a gente tocar os acentos do Paradiddle, dando bastante contraste aí entre notas fortes e notas fracas, muito usado em ghost notes, grooves em geral, muitas frases, enfim, grande usabilidade. Subdivisões Se você estuda subdivisões, você aumenta exponencialmente as possibilidades que você tem com aquele rudimento. A gente costuma fazer isso, naturalmente, a maioria dos bateras, né? Com o single. Então a gente toca o single lá em quatro notas por tempo, depois a gente estuda as quiáltas aí, tipo tercinas e cestinas. É super natural, né? A gente fazer isso com o single, mas a gente não faz isso com o Paradiddle, por exemplo, ou pelo menos poucas pessoas fazem. Aí depois a gente ouve bateras, por exemplo, como o Dave Weckle, né? Fazendo algumas viradas e não entende nada do que ele tá fazendo. Você pensa, meu Deus, mas o que esse cara tá fazendo? Eu nunca vou conseguir fazer isso, não consigo nem entender o que ele tá fazendo. E muitas vezes é algo simples, só que aplicado em alguma subdivisão que não é tão óbvia. Muitos desses caras tem tipo leaks, né? Tem combinações que eles usam em praticamente tudo, mas eles conseguem aplicar ela com muitos acentos, muitas subdivisões, muitas possibilidades. Então você não consegue nem entender, muitas vezes, que é a mesma coisa. Num exemplo de virada que eu toquei no início do vídeo, é um Paradiddle, só que eu tô deslocando alguns acentos, colocando algumas combinações e tô tocando em cestina. Você diria ouvindo, ah, isso aí é óbvio, é um Paradiddle. Não, né? Depois nós temos acentuação, que seriam as notas mais fortes, né? Tocadas contrastando com as notas fraquinhas. O Paradiddle, mesmo como está escrito na tabela, ele já tem um acento na primeira nota. Então a gente pode simplesmente deslocar esse Paradiddle pra frente e pra trás, deslocando o acento dele. E também a gente pode tentar deslocar o acento dentro da mesma posição de mão aí do Paradiddle, né? Começando ele, finalizando da mesma forma como está escrito na tabela, porém acentuando aí outros lugares. Combinações, eu já falei disso em outra aula também, mas a gente pode substituir algumas das notas que a gente toca com as mãos por pés. Então a gente tira algumas das notas, né? Faz uma pausa com as mãos e coloca um dos pés no lugar. É algo que serve pra que a gente consiga ser muito mais criativo, criando grooves, criando frases únicos, com um efeito sonoro muito legal e diferente. Híbridos são outras posições de mão ou ressignificações de um rudimento que não estão escritas na tabela. Então a gente se inspira em um rudimento pra criar novas posições ou a gente pega trechinhos desse rudimento, juta um rudimento com outro também muitas vezes e cria novas variações que muitas vezes são mais usadas na batera do que o próprio rudimento. Outros muito usados são o Six Stroke Roll incestinas. O Single Stroke 4 também baseado em tercinas. Cara, isso é muito usado na batera. E aplicação, né? Como aquilo que eu toquei no início do vídeo, é uma mistura de tudo isso. Então a gente cria grooves, cria viradas a partir desses estudos. Quem nunca ouviu esse groove, por exemplo? Muitas músicas do Rush tem uma levada similar, assim com a aplicação do Single Stroke 4 naquela orientação de tercinas também. A gente ouve isso do Jazz ao Rock, né? Muitas aplicações. Enfim, espero ter clareado com essa explicação, espero que tenha sido útil pra você. No meu curso Power Hands, nessa nova versão 2.0, eu explico tudo isso, né? Em vários rudimentos, passo a passo, pra que você consiga utilizar da forma que você quiser, consiga dominar aí todos os repertórios que você quiser e consiga ser muito mais criativo na batera. Então, vamos lá. 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 Obrigado.